Uou, 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 uou Ah, ah, ei, 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 ei Suave na selva, sorriso incendeia Até que na intercalada agora venho ver essa prova Venho morder que nem Pantera Negra Esses doidos, o máximo é Pantera cor de rosa Você é um sorriso, pode pá Hoje vão ver você, só noção de chorar Porque você sabe, olha a cara da idiotice Nossa, o sorriso mais sem graça que existe Por isso você não atura, pode ser sorriso Só que a vida é difícil na rua Você tá ligado que aqui sem sacanagem O disco é nenhum escute espancando Levada mais vintage Suave, aí é sem caô Sorriso é triste que existe Fala, você já viveu a minha dor? Hein? Ô vacilão, agora é tipo rima Freestyle de montão O que que tem a ver a merda dessa sua rima? Não sofri a sua dor porque Deus me deu a minha Então se liga, meu parça, que você é sem graça É o Zé Bonitinho, quer que eu chore suas lágrimas? No seu caixão, meu mano, eu jogo flores Não aprende que na rua nunca se compara dores Vai vendo, que o Freestyle é confluência Não vou te julgar porque não conheço a sua vida Sou suave no comparador, vem na batidinha Então meu mano, vem comparar a sua com a minha Ei, é que meu mano, cê não consegue Cês é moleque enquanto eu vou mandando rap As dores, para com isso, tá de pose Cê é nóia lá do Dolores Então presta atenção nessa fita, camarada Semelhança com lá, é que eu te mato nessa praça Olha só, olha só, eu rimo até amanhã Tô colando no Dolores, descobri mais um fã Vai vendo, rap com compromisso E ao mesmo tempo espanco esses dois Porque cês não tem artifício Ah, suave então, encosta no Dolores Ficou DJ?